E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gary e neste vídeo eu lhes apresento Genos, o novo campeão de Paladins. Genos o Ascendido parece que ele veio das estrelas, um enviado celestial que carrega em sua mão esquerda algo que lembra uma galáxia, ao qual usa o poder do cosmo para carregar sua arma. Genos possui muitas referências, quando ele usa sua suprema ele faz uma pose que lembra muito Kamehameha, ou será um Hadouken? E sabem quem ele me lembra com este visual de super herói e principalmente o estilo de sua voz? O Senhor Destino da DC. Bom, acho que viajei um pouco. Como todos já sabem, o Paladins possui várias referências que os desenvolvedores trazem para o jogo. Toda criação tem suas influências, seja ela intencionalmente ou apenas fruta de uma lembrança do seu subconsciente. A cada personagem novo me deixa mais curioso para conhecer o lore completo de Paladins. Esse jogo que mistura uma pancada de coisas como robôs, fadas, anões, soldados, que usam fuzis e agora seres celestiais. O que será que nos aguarda no futuro? Espero que a Herés atenda nossas expectativas. Vamos conhecer aqui um pouco sobre suas cartas lendárias e habilidades. Poder Cósmico Agarrão do Vazio Inimigos afetados pelo Agarrão do Vazio são debilitados e recebem 150 de dano adicional por segundo. Toque Celestial Marca Astral Quando você usa a Marca Astral em um aliado, ele é imediatamente curado em 15% da sua vida máxima. Luminoso Marca Astral Você e os aliados afetados por Marca Astral causam 15% mais de dano. Vou utilizar essa aqui. Eu fiz aqui um baralho básico rapidinho. Vamos ver o que vai dar. Beleza. Espaço Tempo Dano em Área Se fixa no lugar enquanto acumula todo o poder do Cosmo durante 1,5 segundos, nos quais é imune ao controle coletivo. Então libera um longo disparo de energia que atravessa todos os obstáculos e causa 2.400 de dano. Detonador das Estrelas Dano Direto Dano Direto Uma arma de outro mundo que canaliza o poder das estrelas, causando 120 de dano a cada 0,13 segundos, a média distância. Marca Astral Aplica uma bênção celestial que atravessa obstáculos, curando 250 de vida por segundo durante 10 segundos. Agarrão do Vazio Dano Direto Canaliza energia gravitacional e ergue o inimigo, causando 150 de dano por segundo durante 2,5 segundos. Se o alvo conseguir se mover enquanto estiver sendo erguido, cancela o garrão do vazio. Vento Estelar Vento Estelar Abaixa sua arma e se move 75% mais rápido, além de aumentar a altura do pulo e reduzir a velocidade de queda. Bom, agora confira um pouco do gameplay. Aplica 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 O que é isso? 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 O que é isso?